O levantamento mostra que a incidência da variante Omicron nos casos de Covid-19 é de 31,7%. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes direto da redação. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. Boa noite para todo mundo. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Todos pela Saúde com base em mais de 30 mil testes do tipo RT-PCR em 16 estados brasileiros entre os dias 1º e 25 de dezembro. E aí a pesquisa mostrou que foram detectados 640 testes que deram positivos. Desse total, 203 tinham a provável presença da variante Omicron. Isso aconteceu em 31,7% dos casos, o que dá quase um terço em oito estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Tocantins e também Santa Catarina. Oficialmente, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 77 casos confirmados da variante Omicron e outros 211 em investigação. Bom, outro vírus que tem preocupado as autoridades de saúde é o vírus da gripe, o influenza e as suas variantes, incluindo a H3N2. Aqui em São Paulo, a Prefeitura, devido ao aumento de 20% nas internações por síndromes gripais, ampliou a vacinação da gripe, que começa amanhã para todas as faixas etárias e não apenas para os grupos de risco. A partir de amanhã vai ter testes rápidos em toda a rede básica de saúde da capital. E isso também, as autoridades de saúde de outros municípios da Grande São Paulo também tomam atitudes para tentar conter o avanço da gripe, que é o que a gente vê agora na reportagem. A Prefeitura de Itapevi, na região metropolitana, montou seis tendas com auxílio do Exército só para o atendimento de pacientes com gripe, ao lado do pronto-socorro central da cidade. Nas últimas semanas, houve uma explosão de casos com aumento de 200% de pessoas com sintomas gripais. A incidência do vírus influenza e suas variantes, incluindo a nova cepa H3N2, preocupa as autoridades de saúde ao mesmo tempo em que ocorre a vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura da capital ampliou o público-alvo da vacina da gripe, antes restrito a idosos, imunossuprimidos, crianças, grávidas e puérperas. Agora, toda a população que ainda não se vacinou pode se proteger. Devido aos caos que a gente está vendo por aí nos hospitais, então, deixa eu tomar e pela liberação que foi feita também, porque até então seria só para os idosos. Eu não achei que estava assim, tanta propaganda, o foco estava tão na Covid-19 que eu não dei muita importância. As internações por gripe na cidade de São Paulo cresceram 20% nas últimas duas semanas, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde. Para tentar conter uma escalada ainda maior, o município começa a oferecer a partir de amanhã, em toda a rede de saúde pública, testes rápidos de detecção do vírus influenza. Neste primeiro momento, foram adquiridos 150 mil exames rápidos. Os testes podem ser feitos nas 469 unidades básicas de saúde da capital, das sete da manhã às sete da noite. Os médicos reforçam que, em muitos casos, os sintomas da gripe são parecidos com os da Covid. Por isso, a importância da testagem e assim direcionar os atendimentos. O balanço mais recente mostra que a gripe responde por 23% das internações por síndrome respiratória na capital, contra 4% da Covid. O protagonismo assumido pelo vírus influenza é um fenômeno natural, segundo os cientistas. É explicado pelo êxito da vacinação contra o novo coronavírus e a baixa adesão de imunizados da gripe.